Olá pessoal, hoje vamos fazer uma viagem pelo tempo, relembrando os eventos mais marcantes que aconteceram no mês de setembro no Brasil. Vamos explorar o mundo do futebol, os marcos políticos, os momentos icônicos da televisão e grandes acontecimentos que mudaram a nossa história. Fiquem comigo até o final, porque nós somos o canal Rua de Boituva e você vai descobrir fatos surpreendentes. Começando pelo futebol, um dos maiores orgulhos nacionais, desde 1982, quando o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro em um confronto épico contra o Grêmio. Setembro foi palco de grandes emoções no gramado. Cada jogo, cada gol, trouxe à tona a paixão que move milhões de brasileiros. até Neymar se tornando o segundo maior artilheiro da Seleção em 2022. Na política, setembro também foi um mês de decisões históricas. Em 1992, o Brasil viu o impeachment de Fernando Collor, um evento que mudou os rumos do país. O confisco dos depósitos bancários com uma pautança, um valor acima de 50 mil cruzados novos, cerca de 5 mil reais hoje. Aquilo foi uma loucura, né? Aquilo foi uma agressão. Vamos considerar uma traição, né? Já em 2021, as manifestações do dia da independência mostraram a polarização que ainda divide a nação. Setembro é um mês de reflexão e transformação para a nossa democracia. Se falarmos de entretenimento, setembro trouxe ao Brasil algumas das maiores estreias e finais da televisão. Lembram da novela Tieta, que estreou em 1989? Finalmente eu enxergo onde eu queria. Abra essa fenda com minha própria mão! E quem poderia esquecer a última temporada de A Grande Família em 2023? O que você está fazendo aqui, Bebê? Ah, não posso visitar os meus pais? Essas produções marcaram época e continuam vivas na memória de todos. Por fim, setembro também registrou grandes acontecimentos fora dos campos e das telas. Desde a redemocratização em 1985, com as primeiras eleições diretas para governador, até os impactos da pandemia em 2020. O nono mês do ano nos lembra da resiliência e capacidade de superação dos brasileiros. Esses foram apenas alguns dos eventos que fizeram de setembro um mês especial para o Brasil. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este, porque nós somos o canal Rua de Boituva. Queremos o melhor para você! Gostou da like? E até mais! Tchau!